RKA4JL – Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os substantivos. Vocês sabem o que são eles? Você já reparou que todas as coisas com as quais nós nos deparamos diariamente possuem um nome? Por exemplo, mesa, cadeira, telefone, computador, enfim. Outros nomes também, como de lugares ou pessoas, são todos eles substantivos. Nós iremos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, existem muitos tipos de substantivos na nossa língua. Hoje, veremos alguns deles, o substantivo próprio e o substantivo comum. Além das palavras mesa, cadeira, telefone, computador, também palavras como fome, força, riqueza e preguiça são também substantivos ou também nomes próprios, como Ana, São Paulo, Brasil. A diferença entre o substantivo próprio e o substantivo comum é que os substantivos próprios são aqueles usados para nomear pessoas, cidades, estados, países e outros seres ou coisas específicas. E, por conta disso, há nomes que devem ser escritos sempre com letra maiúscula, como vimos nas palavras Ana, São Paulo e o nome Brasil. São todos substantivos. No caso, a palavra São Paulo a uma cidade, a palavra Brasil a um país e a palavra Ana a uma pessoa. Os substantivos comuns são aqueles que não fazem referência a um nome próprio, como, por exemplo, os que já vimos. Quando pensamos em mesa, por mais diferentes que possam ser as mesas que imaginamos, todas significam uma mesma coisa, todas têm uma mesma função. E a palavra mesa, na nossa língua portuguesa, indica uma coisa comum. Vamos ver alguns exemplos em tirinhas para que consigamos compreender bem o que são os substantivos e como eles aparecem, tudo bem? Roupas, brinquedos, comida, gibis, material da escola. Você acha que pode espalhar tudo, filho? Não, boatos não. Bom, nessa tirinha, o pai do Armandinho está dando uma bronca nele, porque ele espalhou várias coisas pelo chão, como a gente pode reparar. Essas coisas são identificadas no texto pelas palavras, ou melhor, pelos substantivos, roupas, brinquedos, comida, gibis e material da escola. São palavras que fazem referência a coisas que, por sua essência, são identificadas no texto, fazem referência a objetos na imagem. Neste outro exemplo de uma tirinha da Turma da Mônica, nós conseguimos ver mais alguns substantivos representados nos textos e na imagem. Cebolinha se aproxima da Magali, que está pescando, então, ele pergunta, Magali, posso te perguntar por que tem uma batata no seu anzol? Claro! É que, de repente, me deu uma vontade louca de comer peixe com batatas e resolvi economizar tempo. Bom, nessa tirinha do Maurício de Souza, a gente consegue encontrar alguns substantivos, tanto o substantivo comum quanto o substantivo próprio, que aparece logo na primeira frase do Cebolinha, quando ele chama por sua amiga Magali. Esse é o nome da personagem, o nome próprio, no caso, um substantivo próprio. Logo em seguida, temos outros substantivos, mas estes comuns, como, por exemplo, batata, anzol e peixe, por exemplo. Outros substantivos também aparecem, como, por exemplo, as palavras vontade e tempo. Bom, espero que, no vídeo de hoje, você tenha conseguido compreender o que são substantivos. A gente se encontra, então, em uma próxima aula, tudo bem? Até lá e bons estudos! A gente se encontra, então, em uma próxima aula, tudo bem? Tchau! 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 Tchau!